Eu tinha 1,10m por 1,40m de tecido. Eu vou dobrar o tecido da maneira que eu mostro na imagem e eu vou posicionar dobradinho o meu vestidinho assim e eu vou dar uma distância da parte de cima do tecido dobrado de 35cm até mais ou menos a metade da minha cava do vestido. Atenção, em 35cm, ok? Aí eu vou cortar, fazer um furo. Atenção que eu estou fazendo, gente, esse modelo é muito pra iniciante. Esse tecido é uma malhazinha, tipo um veludinho, mas é em malha, tá? Eu já tinha guardado há muito tempo esse tecido e eu quis fazer esse modelo pra vocês. A gente fica bem mais quentinho que esse estilo de modelo, esse estilo de casaco, né? E agora eu vou fazer um corte ali no canto, uma curva. É muito simples, pra iniciante, até quem não tem máquina e quiser deixar sem acabamento, pode, tá? É... Ou pode usar cola de tecido também pra virar a beirinha. Nossa, tem várias opções aí, é um... É bem versátil, é um colete, né? E quem quiser transformar em casaco, depois eu trago também, é só comentar aqui embaixo. Pra colocar manga nesse... Nesse colete aí. Tô fazendo o acabamento, só virar e costurar, porque é uma malhazinha, não desfia, super simples. A cava, a mesma coisa, o acabamento, tá? Só virar e costurar. Eu vou mostrar pra vocês como é que ficou, ó. Muito rápido esse vídeo, muito fácil. Esquenta bem, é um modelo que esquenta bem e deixa bem elegantezinho, bem legal, tá? Eu vou posicionar aqui no meu manequim, pra vocês verem como é que funciona, como é que pode ser colocado. Que eu acho que é a melhor, melhor forma de colocar ele assim. Colocou o cinto e pronto. Essa é a minha costura, obrigada por assistir e até a próxima! Tchau, tchau!